Em 2023, o curso técnico de instrumento do Conservatório de Sousalina está totalmente reformulado, com conteúdo muito mais prático, muito mais forte e ainda mais atualizado para que nossos alunos continuem se destacando no mercado musical. O curso agora tem uma nova carga horária de 1.200 horas com três encontros semanais. As novidades ficam por conta das novas aulas de prática de conjunto, das aulas de tecnologia aplicada à música, das aulas de gerenciamento de carreira e de mercado musical, que se somam às aulas de harmonia, de contraponto, de arranjo, de percepção, entre outras aulas que já eram oferecidas pelo curso. E é claro, também há as aulas de instrumento, que são individuais, o que é essencial para o melhor aproveitamento do aluno em todas as fases de seu desenvolvimento. Não perca essa chance de se profissionalizar num curso que tem os melhores professores, além da experiência e da infraestrutura de uma das mais respeitáveis instituições de ensino no Brasil. Marque agora mesmo a sua entrevista e venha estudar no Sousalina.